A CIDADE NO BRASIL 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 AARON WELCOME TO DINOSURE PARK DUBAI A CIDADE NO BRASIL 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 AARON A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, nós vamos para este lado. Venha. Triasic. Sim, Triasic periodo. 1st generation dinos. Veja, esses dinos antes. Ok? Venha, venha. Veja, como eles tinham. Aaron, veja. Verão, veja. Vá. 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 Veja como um camel. Isto é a Stagosaurus. Manu, veja. Veja, veja. Veja. Isto é a Stagosaurus. Este é a Stagosaurus. Veja. Olha como as plantas. Olha. Oh my god. Olha. Olha. Wow. Go. Run. Apatoclo. What is this? Apatoclo. Oh my god. So big. So big. So big. Come. Oh. Anand. Come. Come. This one. Huh? Wow. This is? Alloceros. What? Alloceros. Alloceros. Different lizards. Oh. Come. 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 This one. This one. This is? What? What? Varoseros. Wow. Varoseros. Stegoseros. Yes. Stegoseros. Come. 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 Oh my god. Come. 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 Come, come Come, come 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 Oh my God Oh my God This one Look Spinosaurus A single spine Look Spinosaurus This is spiny lizard Oh My God, this is again the big one Daxia titan This is also giant dinosaur Oh my God So big Come Come Yes 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 É o que é? Velociraptor Velociraptor Sift Thip Ele estava jogando rapidamente Ele estava um cachorro 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 Ele também é um velociraptor Ele estava um cachorro Ele estava um cachorro Ele estava um cachorro O que é o nome é Aaron? Tyrannosaurus Rex Tyrannosaurus Rex Esse é Aaron's favorite dinosaur My kids Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha Esse é Parasaur Lofas O nome 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 make um verão como está tomando MIAMAMI mamamos a bool flash flash com o tipo vamos ver não aleria no triceratopos nordeste Norte-Face Norte-America Vamos, você vai clare a qual o Dinosaur é Quanto? Vamos ver Mano? Não é um pequeno Não, agora uma pequena É um pequeno Não, não é muito pequeno Oe merá manudean azador ágida. Oe, este é ação? Oe, babari! Oe, babari! Woo! Este é ankylosaurus. Ankylosaurus. Oeste tinha chegado? Oe? U.S. Se? Fused Reptile Fused Reptile Fused Reptile Fused Reptile Fused Reptile Leisure Surges Vestes Fusas Cláss Medes Fusas Gagner Gcue Species Fusas Fused Reptile O que é o nome dele? O que é o nome dele? Platiosaurus Flat lizard Flat chupty Flat Nails Flat lizard Flat lizard Flat lizard Flat lizard Como é? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Welcome to Dinosaur Park. Arini! Arini! Woooo! Certo! Como estão fazendo o que eu estou fazendo. Oh, eu estou ficando.. Ele falou se, como vocês estão fazendo? Não, não, como vocês estão falando de um dinos? Como vocês estão falando? Como vocês estão falando? Mãe, você está me lendo Gap? Como? Mãe, você não está indo para o parque? Não, filha, ela está morta. Ela estava morta na volcano. Ela estava morta. Ela estava morta. Essa é a volcano. Olha, isso é Kourith Shoros. Helmet lizard. Isso é Helmet lizard. Olha, ela parece que ela está usando a helmet. Está vendo? Veja, ele tem um carnavalho. Died! Sim, Vulkano rapçade. E died. Está tudo Good. Tudo pode ter que morrer. É aquele Vulkano tem um carnavalho. Sim, ele é mesmo. This one, the biggest one What is this? What is this? Diplodocus, double-bind Diplodocus Docus Olha Olha Deplo Docus Olha 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 Um 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 Camerão? É isso aí, vamos lá. Onde está? Onde está? Aqui está, eu não vi aqui. Onde está? Você viu o que o Manu estava falando? Vamos, vamos lá. Hello Aaron, are you happy? Yes. Manu, are you happy? Yes. Oh, não tem a sound do dinosaur. 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 Oh! Você viu isso? Você está vendo isso? Não, não. Onde está? Você está vendo? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Não, 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 não. Não, não, não. Onde está? Obrigado.